TV Artilheiro É do Ceará, é do Ceará É a jogada toda do Cametá pela direita, no cruzamento Houve o desbio do zagueiro E a bola em gama por completo O goleiro Luiz Ah Luiz, achará Pela primeira vez eu te digo garoto Vai buscar lá dentro, coloca no centro E começa tudo de novo Danilo Uma trama do lado direito com os jogadores Daquele setor, Cafu e Thiago Cametá, Cafu mandou pro Cametá, a zaga do Criciúma Até parava pedindo impedimento, não tinha visto Isso ainda, mas o assistente número dois Wendel de Paiva Gouveia Com um dedinho, disse, olha, não, não, não Não tava impedido não O Cametá chegou ali de fundo pra Cruzã A bola vinha, fácil pro Luiz Mas no meio do caminho, o Edson Borges Deu de tocar na bola Matou a defesa do goleiro, colocou a bola Fundo da rede contra o seu gol Edson Borges contra Tá lançando a rede também O placar no Castelão, agora não tá lá Será um Edson Borges contra A equipe do Criciúma não tem nada Percebeu o Raul, invadiu a grande área Voltou, vai marcar o gol o Ceará Com o jogador, opa, não tava impedido não É o Elton, vai marcar o gol Limpou pra trás, pra trás Ah, não pode Voltou com o Cafu 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 É Dolby Negro É Cafu Cafu Camilson número 22 Um toque incrível na grande área O jogador Elton viu o jogador Cafu Que teve a paciência de limpar Bateu no campo esquerdo do goleiro Luiz Ah, Luiz Pela segunda vez eu te digo, garanto Vai buscar lá dentro, coloca no centro Começa tudo de novo, Danilo Começou porque o Raul Tomou uma bola que era uma saída normal A bola pro Diego Geareta E chegou atrasado O Raul mais rápido Pegou a bola e colocou-a no campo de ataque Bola para o Lima Que tentou tocar na esquerda Pegou meio que o Elton Na linha de fundo Não era lance pra ele definir Então ele tentou cruzar Houve uma rebatida E a bola sobrou pro Cafu O que sobrou pro Cafu, amigo? Ele colocou no campo esquerdo Nenhuma chance pro Luiz Bola no fundo da rede Balança a rede Balança o placar no Castelão Agora tá lá, Ceará 2 Cafu Criciúma nada É, 2 a 0 A direita Cametalina Jogada ali de fundo Ali o cruzamento Rasterino Voltou o Lima Vai bater no gol Limpou a linha de fundo Na grande área Olha o Lima Olha o Lima Jogada bonita do Lima Cruzou Olha o Elton O Homem da Camisa Que golaço É, Elton O Homem da Camisa Não é 9, não É 99, garotinho Uma jogada Sensacional do Lima Pela direita Desceu na cabeça do Elton Marto Terceiro gol Prenúncio de goleada Aqui no Castelão E pela terceira vez Eu te digo, Luizinho Ô Luiz Luiz Vai buscar lá dentro O garoto coloca no centro E começa tudo de novo Danilo Sensacional a jogada do Lima A bola com quem faz Parece ser algo simples No futebol O Lima Driblou Levantou a cabeça Mais um drible De novo levantou a cabeça O espaço era curto Mas ele não se assombrou com isso Ele procurou pra quem tocar a bola Tocou a bola pro Elton Que tava sozinho Apenas pra colocar a bola de cabeça Pro fundo da rede O aniversariante da noite Elton Faz o terceiro gol do Ceará E aí Os jogadores aproveitaram Um parabéns pra ele Na hora do gol Gol de parabéns pro Elton 33 anos 3 a 0 Pro Ceará no placar Elton É garoto Vai para a cobrança Aqui pela ponta Ganhota Cruzamento de bola Na grande área da cabeçada A bola volta Com o tipo do Ceará E marcou o que? Pênalti Marcou o pênalti É isso Danilo Quero ouvir um toque de mão de alguém Danilo Ele marcou um toque de mão sim Marcou o pênalti Pra equipe do Cricioma E quem estava no lance Era o Romário É Seria nele o pênalti Eu estou de trás do outro ataca Como você sabe É difícil de ver Mas o lance Quem estava no lance Era o Romário E o árbitro marcou rapidamente O pênalti Não deixou nem que o lance Seguisse Tem pênalti pra equipe do Cricioma Vamos lá Everson Autorizado Silvinho Bateu de pé na direita Colocai gol Gol Do Cricioma O Silvinho Bateu bonito Paradinha Rasterinho Canto esquerdo Não deu chance Para o Everson Com certeza Nem na foto saiu O goleirão do valve negro Diminui o Cricioma Danilo Silvinho Homem da camisão É com paradinha Tudo e vale Valeu Ele fez a paradinha O Everson pulou Pro lado direito O Silvinho Colocou do lado esquerdo No fundo da rede Balançando a rede Também o placar No Castelão Reduzindo o placar Pro Ceará Agora O Ceará tem três O Cricioma tem um Silvinho de pênalti Valeu, valeu, valeu Portanto o trêsão Vence a equipe do Ceará TV Artilheiro